Olá, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou até aqui é porque você está pensando em comprar o Guia Score de 7 dias. Então eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo, que eu vou dar uma alerta muito importante, para você não cometer o erro que eu cometi e acabei perdendo dinheiro. De antemão, hoje eu vou deixar o link do site oficial, onde eu fiz a compra do meu guia, porque infelizmente está tendo caso de falsificação, a pessoa entra no site achando que é o site oficial do guia, faz o pagamento e não recebe o guia. Então para você não cair nesse golpe, vou deixar aqui o link do site onde eu fiz a compra do meu guia na descrição desse vídeo. Eu vou resumir um pouquinho aqui da minha história para esse vídeo também não ficar muito longo. Eu acabei descobrindo da pior forma possível que sem o Score Alto eu não conseguiria fazer nada no mercado financeiro, não conseguia ter cartão de crédito, eu não conseguia fazer financiamento de um carro que eu queria tanto, de uma casa, não conseguia fazer nada, você não tinha limite, não tinha cartão de loja, não tinha, se eu quisesse comprar um celular, eu precisava de pedir cartão emprestado, né, tanto do meu pai, da minha mãe, da minha sogra. E a gente sabe que essa situação, além de constrangedora, ninguém gosta de fato de emprestar o cartão, o nome para você comprar nada. Então eu estava enfrentando alguns problemas financeiros, eu acabei ficando com o nome sujo, fiquei um tempo desempregada também. E quando eu comecei a trabalhar, eu juntei um dinheiro para fazer o pagamento dessas dívidas, achando que era só eu pagar as dívidas que o meu Score ia aumentar. E no próprio site do Serasa, ele não te fala ali o passo a passo para você aumentar o Score. Dá meio a entender que somente pagando a sua dívida, o seu Score já vai lá aumentar para 900, para 1000 pontos. Eu achava que era só esse o fator determinante. E dentro do site também não fica claro quais são os fatores. Eu fiz então, juntei esse dinheiro, fiz o pagamento de algumas dívidas, e infelizmente, gente, eu só descobri que eu não precisava de pagar essas dívidas, algumas delas, né, quando eu comprei o Guia Score de 7 dias. Eu acabei jogando dinheiro fora de algumas dívidas que eu paguei e, de fato, aumentou pouquíssimo no meu Score. Então, eu continuei sem crédito, continuei sem ter jeito de fazer cartão de crédito e nem de fazer financiamento de nada. Foi quando eu comecei a estudar mais a fundo como funcionava o Score. Foi aí que eu descobri esse Guia Score de 7 dias, fui fazer a pesquisa, assim como você está fazendo agora, né, e vi os resultados das pessoas. E pelo valor do Guia, que eu acho baixíssimo, né, perante aos resultados que ele traz, eu resolvi arriscar. Então, eu fiz a compra, aí já entrei, assim, descobrindo que não precisava de eu ter pagado algumas dívidas que eu paguei. Acabei aí jogando esse dinheiro fora, que eu poderia ter investido em outra coisa, né, e fiz o passo a passo. No final do primeiro sete dias, eu aumentei 280 pontos. E no final do primeiro mês, eu fui para 790 pontos. E, inclusive, o próprio banco me ligou, me oferecendo um cartão de crédito. Isso nunca tinha acontecido, porque eu não tinha crédito para nada. Não precisou nem de eu procurar, o banco ofereceu. Mas, de fato, eu queria fazer o financiamento do meu carro, que, inclusive, agora eu já entrei, né, com os papéis e com essa pontuação do Score. Eu vou conseguir fazer o financiamento. O que eu não sabia, e que o intuito de eu fazer esse vídeo aqui para vocês, é que não é somente o fato de você pagar a sua dívida que o seu Score vai aumentar. Inclusive, existe pessoas com o nome sujo e o Score alto, e pessoas com o nome limpo e o Score baixo. Mas só que isso ninguém te conta, né? E dentro do guia, você vai ter o passo a passo aí para você mudar essa situação financeira, que a gente sabe que é uma coisa chata, né? A gente não poder ter crédito de nada, comprar um celular, comprar um carro, fazer o financiamento aí da sua casa. Então, esses foram os meus resultados. Para mim, valeu super a pena, principalmente pelo investimento baixo, né? Queria ter comprado antes. Meu único arrependimento é não ter comprado antes aí, e não ter perdido esse dinheiro pagando dívida que eu nem precisava de ter pagado, né? Então, se esse vídeo te ajuda de alguma forma, eu vou pedir também que você me ajude, e também ajude outras pessoas que você sabe aí que está passando por esse problema do Score baixo, o nome negativado. Então, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, e obrigado por ter ficado até o final. Beijo, tchau!